E fala galera, beleza? Juninho, vou trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo de standoff 2, galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo uma novidade aí, que é uma atualização que vai sair mais pra frente, beleza? Ainda não tem data pra sair, é a atualização 0.6.6. Nessa atualização vai vir o modo exato, né? Cada vez mais ficando igual ao CS. Vai vir um novo mapa chamado Provence, beleza? Que eu acho que é esse mapa aí que está no fundo da imagem, beleza? Vai vir aí uma nova pistola aí, né? G22. Não sei se é uma pistola, né? Sei lá. Mas ali na imagem parece uma pistola. Vai vir aí um tipo de 12 aí, a SM1014. Vai vir um novo design aí, né? De... Tipo, eu acho que é design... Tipo, lá da tela inicial. Vai habilitar aí, adicionar amigos aí no meio da partida, alguma coisa assim. Não entendi muito. A M16 vai ser nerfada, beleza? Ainda não sei como. Se vai diminuir o dano, se vai diminuir o distância... A distância de tiro que vai pegar no cara. Mas vai ser nerfada, porque tá muito fácil jogar com ela, né? E nos meus vídeos eu sempre jogo com ela. Faca vai ter uma fixação. Vai ser fixada, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, galera. Mas eu acho que, tipo... Vai sair alguns bugs aí da faca. Tipo, você dá uma facada mó longe e matar o cara. Vai vir aí novas linguagens. Vai vir 10 linguagens aí, beleza? De suporte. E, galera, incluindo o português, beleza? A linguagem... Ah, o idioma português do jogo. E... Esse fixação menor bugs. Acho que vai ser uma correção... Tipo, uma correção de bug. Beleza? Então, galera. Esses foram as novidades que vai vir na próxima atualização aí de Stand Off 2, beleza? E esse jogo tá ficando cada vez mais top, velho. Tá ficando cada vez igual o CS. Mas tá ficando cada vez um CS mobile, né, cara? Muito top, cara. Então, galera. Deixa o like aí, galera. Pra mim trazer mais tipos desse vídeo, beleza? Porque é muito da hora, cara. Porque você fica sabendo antes, entendeu? Da atualização. Às vezes, você não sabe e vem... E, tipo, pega de surpresa, entende? Então, esse vídeo ajuda muito, beleza? Então, galera. Meta aí de 50 likes, beleza? 50 likes é fácil, cara. É considerado fácil. Então, bora bater aí 50 likes. Deixa aí nos comentários o que você tá achando aí dessa atualização aí que vai vir no Stand Off 2. Se inscreva no meu canal que tá aí na descrição também. Se inscreva no canal Noob da Box também. Ative o sininho para não perder nenhuma. Uma outra novidade e fui.